Sejam bem-vindos. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhem o vídeo. Gratidão. Vulcões em erupção. Vamos ao tema, Kilauea Vulcão Havaiana. O vulcão Kilauea, no Havaí, voltou a entrar em erupção nesta quinta-feira dia 30 com força total, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A erupção não ocorre em área residencial e as autoridades garantem que não existe perigo imediato para os moradores. A última vez que o vulcão Kilauea entrou em erupção foi em dezembro de 2020, mantendo-se em atividade durante cinco meses, até maio de 2021. E agora dia 30 de setembro de 2021 o vulcão Kilauea é um dos mais ativos no mundo. Voltou a expelir Lava. O que antes era um lago de Lava em arrefecimento, é agora uma nova erupção, fissural. Serviço Geológico explica que a erupção está confinada em uma cratera no comido vulcão, apelidada de Alemão Mau, devendo ficar na cratera. As emissões de gases degradarão a qualidade do ar, mas a atividade da lava está apenas no topo, do vulcão. A erupção ocorreu numa área não residencial, estando confinada ao Parque Nacional de Vulcões do Havaí. Um dos cientistas responsáveis pelo observatório, disse que não existe perigo imediato para os residentes. Um alerta, no entanto, que a atividade vulcânica pode durar meses. O observatório de vulcões havaianos aumentou o nível de alerta para perigoso no início do dia, depois de resistar um aumento nas atividades sísmicas na noite anterior. O aumento da atividade sísmica e as mudanças nos padrões de deformação do solo na Cúpula do Quiláuea começaram a ocorrer aproximadamente ao meio-dia dessa quarta-feira dia 29, indicando o movimento do magma na subsuperfície. O observatório explica que essa erupção é muito semelhante a muitas outras que ocorreram no volume de Quiláuea nos últimos séculos. Até agora, de fato, é muito semelhante à erupção mais recente, de dezembro de 2020 a maio de 2021. Ele está libertando a pressão que se acumula entre as erupções, um processo muito cíclico. O vulcão entrou numa fase de atividade cíclica, não muito diferente dos anos 50 e início dos anos 80, com frequentes erupções. É um dos vulcões mais ativos do mundo, diz o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Em 2018, o vulcão entrou em erupção e destruiu mais de 700 casas, o que obrigou a retirada de vários moradores. Muitos vulcões estão entrando em erupção ao mesmo tempo. Seria hora de se preocupar com tudo isso que está acontecendo. Deixe sua opinião. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.